Boa noite pra todos Na paz do Senhor Cadê a Kelly? Aqui no escudo da direita Oi, quer Tudo bom? Sarô? Eita, ela tava com sangue Tá bom, mas eu vou ouvir o brinco Eu vim aqui pra cantar Eu pensei que você tivesse feito apenas uma visita, tá ali? Não, eu vim cantar Ah, então, vamos lá Olha que interessante Tudo bem? Ele fala Pensei que fosse uma foto ou um pôster do E.S. Irmão, não puxa o cobertor, senão vai rasgar Mas vamos cantar, né, Rubinho? Vamos lá Eu gosto muito dessa música Porque ela me mostra Que quem tem Jesus Nunca vai estar sozinho Quando você Se sentir sozinho Você Não estará sozinho Porque o Pai do Céu está com você Todo mundo vai Todo mundo vai Quando você se sentir sozinho Porque o Pai do Céu está com você Quem é o Pai do Céu está com você Amém? Amém? Amém 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 Obrigada, Rubinho E as palmas Agora vamos ver Agora vamos ver quem é que vai receber mais palmas Agora, mas deixa eu descer primeiro Tá? Marcelo Me espera, tá? Depois do cu Tá bom Tchau, Rubens Tchau